Iglesias do Marino, seguindo esse ano, mas vim pra vocês trazer hoje o vídeo atacando com as minhas 30 contas em guerra, tá? Separei os melhores ataques pra vocês, espero que vocês gostem e bora pro vídeo. Essa aqui, eu vou fazer um walk aqui, eu vou quebrar o muro, vou quebrar aqui, vou quebrar aqui e vou quebrar lá. Vão ser 4 QM's, Trabuco Ralandinhos, então é 10 Curadora, 4 QM, o resto é Ralandinhos. Mas tem que ter um pouquinho de limpeza, né? Ralandinho não limpa. 4 Gelo, sabe por que precisa tanto gelo? Acho que não precisa tanto gelo, mano, é mais Fúria. E Trabucada, né, mano? Ó, 2 Super Bárbaro, 1 Ralandinho aqui e 1, uma Trabucada lá em cima, safe. Aqui eu já vou de Warden Walk, 1, 2, 3, 4, 5. 1 QM já meio... ó, ih meu Deus, nossa. Ó, abriu ainda, abriu, abriu, não era bem o que eu queria, mas tá bom. O Ralandinho de longe aqui, mano, acho que ele limpa essa posição. Ó, o Ralandinho afunilou aquele lado ali, tá? Nossa, ó, nossa, mano. O Bicho já tá batendo na Rainha aqui, velho. Tentar quebrar de lado aqui nesse cálculo. Ó, a Águia tá focada em quem agora? Ah, tá na Rainha de novo, mano? Que mentira, Fúria aqui. Pra tancar aqui a Rainha do cara, né, mano? Ó, será que o Warden pega o CV aqui nessa vila, mano? Soltar um bárbaro pra direcionar. Meu Deus, a Rainha tá apanhando um monte aqui já, calma. Outra Fúria aqui. Nossa, tem que deixar invisível a Rainha, calma. Quebrar o muro meio de lado. Ó, se pá, o Warden pega... Vamos de rei aqui já, mano. Meu Deus, o Gelo. Ih, agora que ele vai pra ir pra dentro, a Rainha foi pra fora, mano. Mas tudo bem, eu consigo soltar... Ah, meu Deus, calma. Nossa, mano. Meu Deus. Dois Ralandinha aqui, bora, bora. Mais dois Ralandinha aqui. Ó, eu acho que o Warden Hawk pega o CV, mano. A Rainha tá lá no miolo. O rei se pá, ele vai... Ó, eu vou soltar o Ralandinha aqui, mano. Mano, acho que o Warden Hawk pega o CV. Vou jogar uma Fúria nele. O Ralandinho, a Rainha tá lá no meio. Heroína aqui por essa lateral. Mano, o Warden Hawk vai pegar o CV. Ah, meu Deus, o Balão tá indo junto, véi. Não, 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 não. Sai daí, véi. Ah, ó. Nossa, PT, véi. Eu falei que dava certo isso, mano. PT, mano, ó. Mitei ainda. Vê que doença extrema, véi. PTzei. Deu bom, véi. Foi conhecimento aqui. Mano, que ataque e doença extrema. Fechou. Essa aqui eu consigo pegar o CV com o Ralandinhos, mano. Essa aqui eu já tô com uma ideia de um walkzinho no CV. Com a Rainha girando. Eu pensei em jogar um Zap na Inferno. Um Zapzinho aqui na Inferno junto com a Fúria. Aí fazer um walk pegando o CV. E girando. Depois eu quebro, eu faço 500 trilhões de quebras. Eu entro com um rei, limpando uma lateral. Um Zapzinho aqui acho que dá um valor bom, né, mano. Posso usar até o Trabuco no CV. Fazer quatro quebras. Vai levar um monte de QMs, mano. Vai ficar um absurdo de QMs aqui. Ah, eu poderia fazer o walk com quatro mini ward, né, véi? Um Zap. Acho que eu vou tentar. Cinco raios, um aqui. Bom que ataque quatro mini ward. Ele não leva muita fúria. É mais pulo. Três invisibilidade. Cinco curadoras. Quatro mini ward. E um monte de QM. Um, dois, três, quatro, cinco. Não, como eu vou com pulo, né? Não, acho que eu não vou levar pulo, mano. Eu vou levar mais invisibilidade. Uma fúria só. E um monte de Ralandinhos. Eu preciso de limpeza também. Quatro mini ward e Ralandinhos. Deu bom, véi. Rainha, balão, cinco curadoras. Tá, suave. Deixa a rainha pegar o CV aqui, mano. Ela vai pra algum dos dois lados. Ó. Terremoto. Um, dois, três, quatro, cinco. Suave, tá? Aqui ela sobe, ó. Eu acredito que ela vai subir, mano. Vamos ver o que ela vai fazer. Acho que ela sobe aqui, tá? Ah, eu tô com o negócio errado, o guardião, né? É a fúria do guardião, mano. O meu negócio tá errado. Mas tudo bem. Ah, agora que eu lembrei. Esse ataque tem que pegar a águia cedo, véi. Agora que eu lembrei. Lembra-se? Esse ataque tem que entrar pela águia logo, mano. Agora que eu me liguei. Esse ataque tem que pegar a águia. Nossa, esqueci completamente disso. Se não, os mini-warden ficam doentes, né? Vamos lá. Ó. Soltar um... Ó. Soltar os quatro... Os mini-warden tudo aqui, mano. Rei, barraca. Calma. Ah, meu Deus. Calma, pera. Vou quebrar o muro. Meu Deus. Bora. Mini-wardens. Quebra tudo aí. Agora que eu me liguei, mano. Esse ataque tem que pegar a águia cedo. Eu esqueci disso. Pequeno equívoco meu. Um equívocozinho. Mas acho que o rei quebra o muro lá no meio. Não quebra? Ó. O castelo tá saindo. Pera. Tem poder guardião aqui, mano. Calma. Aqui. Ralandinha aqui. Eu vou tentar pegar a parte final aqui com ralandinhas, mano. Fúria aqui no miolo. Meu Deus do céu. Toma doença completa isso aqui, velho. Ah, meu Deus. Nossa. Ah, o warden morreu. Mas peraí que os mini-warden estão lá no meio. Pera. Tem mais um ralandinho aqui. Outro ralandinho. Tem ruína vindo junto. Vamos quebrar o muro aqui. Ó. Se o ralandinho... Ele conseguiu pegar essa besta, velho. Acho que fecha ainda. Se pá, é PT ainda. Porque eu consigo pegar a besta, velho. É PT ainda. Nossa, mano. Foi uma doença, hein. Eu esqueci que esse ataque tem que pegar a águia cedo, mano. Porque a águia dá uma ripada, mostra. É PT ainda. Meu Deus do céu, velho. É verdade, mano. Essa variação doença, mano. Já vamos fazer o cálculo certo depois. Ó, a ruína completamente loucaça. PTZ aí. Ih, como é que eu pego a águia cedo nesse... Nessa aqui? Nessa aqui não vai dar pra fazer já. Como é que eu pego... Como é que eu pego a águia cedo nesse aqui, chat? Não tem como. Só se eu entrar pela águia. Mas essa aqui a águia tá no meio da vila, velho. É, eu poderia fazer um blimp com super-arqueira, né? Pegar o meio e fechar com o mini-wardens. Que eu pego a águia, né? Acho que eu vou só com ralandinhos. Só com ralandinhos, mano. Tô com uma ideia mostra já. Quanto ralandinho dá? 26. Pronto. Fechou. Aí eu vou com 5 invisibilidade, 2 clones. E aí eu vou de blimp com super-arqueira e ralandinhos. Pronto. Agora vai dar certo. Isso aqui eu vou jogar o blimp direto aqui, seco, pra botar aqui na águia. Vou clonar aqui a super-arqueira. A ideia é pegar todo o miolo. Depois eu os ralandinhos pro lado de fora. Vou tentar botar o rei quebrando o muro meio que por conta dele mesmo. Vai girando com a heroína, com a rainha, pro fora. E o ralandinho vai pegar todas as defesas do lado de fora. Essa é basicamente a ideia, mano. Vamos ver a doença que vai dar, mano. Blimp. Guardião. Poder. Meu Deus. Nossa, mano. Calma, calma. Invisibilidade. Nossa. Abriu 2 clones. Fúria. Mais aqui outra invisibilidade. Ó. O tornado tava ali, mano. Nossa, o tornado puxou toda a minha arqueira, velho. Outra invisibilidade. Ah, meu Deus. Morreu um pouco das arqueiras, mano. Nessa explosão. Meu Deus. Pegou a rainha? Tem que pegar inferno, mano. Pega inferno, arqueira. Pega, pega, pega. Ah, meu Deus. Pegou. Calma, calma. Rei aqui. Agora tem que adenciar os ralandinhos aqui, mano. Tem que soltar a rainha já. Um ralandinho aqui em cima. E dois ralandinhos pegando o exterminador, velho. Dois ralandinhos. Pega o exterminador. Nossa, o rei tá apanhando um monte, velho. Pegou. Calma. Bom que ele vai ficar aqui nessa parte, velho. Eu acho que fecha. Vamos ver. Mais outro ralandinho. Eu vou tentar afunilar uma lateral com os ralandinhos. Entendeu? E o resto eu só vou cadenciando. Ó, a rainha tá vindo. O rei tá ca... Eu vou aproveitar que o rei já... Ele tá tancando. Eu já vou soltar aqui. Quebrar esse canhão. Quebrar essa arqueira. Eu acho que essa lateral inteira eu consigo pegar com os ralandinhos. Consigo pegar essa... Essa arqueira. O guardião. Ah, ó. É PT, é PT. PT, mano. Não tem como, mano. Tem muito ralandinho ainda. Apesar que tem heroína correia aqui. O ralandinho tá pegando esse aqui. Ó, aqui ele foca no muro, mano. Porque tá muito longe. Vê que viagem. Meu Deus. Ó, peguei, peguei. PT. Deu bom, deu bom. Ufa, ainda bem, mano. O ralandinho é meio fracão, véi. O ralandinho não, mano. Finalização foi meio estranha, mas... Nossa, sobrou muito ralandinho. Olha isso. Olha o tanto, véi. Sobrou o time inteiro, mano. Sobrou o time inteiro, véi. Pessoal, se vocês gostam do conteúdo, você enviou lá mais baixo. Estou postando vídeos do CV10 até o CV15. Também pra CV16. Aí pra membros do canal. Tá, vídeos exclusivos. Primeiro nível de membro já tem acesso a eles. Custa R$2,99. O segundo nível de membro tem acesso a esses vídeos e mais layouts que eu posto de todos os seres de vila. E também um grupo exclusivo no WhatsApp apenas pra membros, tá? Então se você tem interesse em virar membro, dá aquela fortalecida pro meu trabalho. Isso é uma coisa que me ajuda bastante. Eu também trabalho com consultoria particular, tá? De ataques aí de Clash of Clans. Você pode entrar em contato aí comigo. Vou deixar os links aqui na descrição. O do meu Insta e do meu Twitter. E é isso, tá? Bora continuar o vídeo. Uau, que eu vou... Aqui eu vou quebrar esse morteiro com ralandinhos. Eu vou soltar uma... Eu acho que eu vou soltar o Trabuco A6 aqui, tá? Pra limpar essa parte aqui da A6. E a rainha subindo, ó. O alco aqui, ó. O alco daqui subindo eu vou quebrar bem aqui no altar da rainha. Quebra no altar da rainha. A rainha entra nesse corredor. O rei vem aqui por cima. Limpa essa lateral inteira. O Trabuco pega essa parte aqui de baixo. Daí eu funilo toda a lateral direita com os ralandinhos. O ralandinho vai pegar tudo. Até o monólito. O ralandinho pegando o monólito. Aí a rainha tá livre pra limpar o meio inteiro. Depois eu faço o combo da heroína. Com heroína, poder do guardião. Heroína, poder dela, com o Rog. Furi, poder do guardião. Muito forte esse combo, véi. Esse combo é muito roubado, mano. Esse combo do guardião. Vai ser o cálculo. Um ralandinho aqui, ó. Calma, ele vai quebrar aquele morteiro. Ó. Ele já quebra o morteiro, mano. Bora, ralandinho. Irita aí. Ó, só uma aqui no morteiro. Soltar um ralandinho nesse outro morteiro. E dois bárbaros. Eu já solto a rainha aqui. Um balãozinho, cinco curadoras. Soltar mais um ralandinho só pra direcionar essa lateral. Uma fu... Nossa. Ó. Tancou, tancou. Funilou ali. Soltar um aqui pro rei, mano. Ó. Tô pegando a rainha, tranquilo. Vamos quebrar o muro. Suave. Peguei o disseminador. Aqui, fúria. Ah, meu Deus. Nossa. Meu Deus. Nossa, que loucura, mano. Castelo saiu na fúria, velho. Outro ralandinho aqui nessa lateral. Mano, que viagem. Ah, acho que a rainha não pega aquela besta, né? Vou soltar mais dois ralandinhos aqui. Meu Deus, mano. Castelo saiu na fúria, velho. Top. Será que o ralandinho pega o... Ih, tá meio puxado aqui já. Tá meio puxado, mas o castelo tá... Ah, para, mano. Aqui a sanobice vai... Sério mesmo que vai... Meu Deus, mano. Calma, 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 calma. Outra fúria aqui. Ó. Saiu do raio de ação, mano. Calma. Desce, rainha. Desce pra apagar. É isso, mano. Meu Deus, mano. Calma que o monólito já já vai meio que bater nela, velho. Ó, pera. Outra fúria aqui. Agora invisibilidade. Ó, eu vou soltar três ralandinhos aqui no monólito que a rainha fica só no... Só no cálculo agora. Bora, ralandinho. Pega o monólito. Pegou, monstro. Deu bom, deu bom. Heroína. Ó, mas agora eu tô com... Poder da heroína, caçadoras. Poder guardião. Dois servos aqui. É PT, é PT, é PT. Esse combo de heroína com poder e poder guardião é muito forte, mano. Olha isso. Muito forte porque o rogue fica no poder guardião, o rogue que sai. A galera usa muito isso daí no competitivo, mano. A galera usa muito isso aí. Esse é heroína do poder guardião. Eu vi o Berna fazendo várias vezes já. É roubado? Fechamos. A três é um walk aqui, pra esquerda. A rainha pega a beso lá de fora, eu vou quebrar na aérea. Trabuco pra pegar esse inferno. Já vou começar com o Trabuco já direto pelas nove horas, tá? Vou quebrar esse aqui, Trabucada, pra pegar essa lateral. Walk subindo, eu vou quebrar aqui. A rainha vai entrar nesse corredor do miolo. E eu vou usar o ralandinho com o rei pra limpar toda a lateral direita. O ralandinho pega o monólito, inclusive. Vou pegar toda a lateral do monólito com o ralandinho. Depois eu fecho com o heroína e guardião. Com aquele combo de heroína, guardião e fúria. Porque eu tô com o boneco de rogue. Entendeu? O boneco de rogue fica muito roubado com essa combinação de fúria. Pode confiar. Vamos puxar aqui. Uma Trabucada aqui, véi. Eu só quero garantir pra ver o que tem nessa lateral. Vou soltar a rainha aqui. Eu acho que eu já vou até começar com... Não, vou soltar um Super Barba seco aqui. Safe. Um balãozinho, sim, curadoras. A ideia é a rainha pegar a beso lá de fora. Eu acredito que ela pegue, mano. Mas não tenho certeza. Porque aqui eu tenho que afunilar um pouco pra ela pegar a beso lá de fora. Entendeu? Ó. Mas se ela não pegar, o ralandinho pega. Entendeu? Rei já vai limpando esse lado. Eu acho que ela não vem aqui pra besta. Ó, tá vendo? Ela rodou. Mas é normal. Esse aqui já era planejado. Tendência é ela não vir pra cá, mano. O rei já tá apanhando um pouco. Meu Deus. Aê. Ó, deu certo. O rei rodou, mano. Eu vou jogar um... Ah! 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 O problema é que... Ah, agora que eu me liguei, né? A defesa, ela fica inútil. Mas eu também não consigo atacar ela, né, véi? Eu não consigo atacar, né? Ah, que viagem, mano. Agora que eu me liguei, mano. Eu não consigo atacar ela também, véi. Meu Deus. Uma doença aqui, véi. Quebrei. Quebrei lá... Lá dentro, mano. Castelo tá saindo. Nossa. Ó! Deu certo, mano. Tá indo, tá indo. Calma. Meu Deus. Peguei, peguei. Dois ralandinhos. Ah, esse feitiço é uma doença completa, mano. De que adianta, mano? Quantos ralandinhos pegam... Nossa! Monstro, hein? Nossa, esse ralandinho imitou, véi. Deu certo, deu certo. Outra fúria. De que adianta eu congelar o feitiço... Se o negócio também não consiga atacar, mano. Não adianta de nada, véi. Nossa, eu preciso soltar a ruína logo, ó. Nossa. Dois aqui. Outra fúria aqui na rainha, aqui no meio, mano. Um, dois. Nossa, tem que soltar a ruína com o guardião aqui em cima, mano. Pra ir agilizando o negócio, véi. Meu Deus, a rainha tá apanhando um monte. Calma, calma. Ó. Poder da heroína. Esse combo que é forte, mano. Fúria e poder guardião, véi. Esse combo que é roubado, mano. Esse feitiço é uma doença, mano. Não faz nada esse feitiço, véi. Meu Deus. É PT, mano. Me tem ainda. Ah, não vamos usar esse negócio. Ruim demais. Porque eu congelo a defesa, mas de que adianta? Eu não consigo bater nela também. PT. Essa aqui que parece que tá mais difícil, né? Poderia tentar uma toque de super bruxa. Mas super bruxa nessa vila aqui, acho que dá pra fazer, né? Super bruxa com troncada. Acho que dá, mano. Super bruxinha aqui. E a variação com duas bolas de troncada. É, a variação com duas bolas. Ó, a ideia. O plano. O plano monstro. Um zap aqui, ó. Tá? Pegando monólito, disseminador e canhão e coxete. Um hard walk aqui nessa lateral com a bolada. A bolada já vai afunilar tudo. E aí eu vou entrar com o tronco na águia. E o rei limpando essa lateral aqui com a bola dele. Entenderam o cálculo? Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Terremoto aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete. Peguei tudo, peguei tudo. Vamos mandar a bolada nesse cara. Já vou ficar com o tronco aqui, bem posicionado. A bolada, será que pega... O ideal seria a bolada bater no canhão, né? Porque pega até o... Será que a bolada vem pro canhão aqui? O problema é que eu não estou de meleca, né? Ó. Acho que a bolada agora ela vem pro morteiro, mano. Entendeu? Não era muito o ideal. O ideal é a bolada vir pro canhão. Ó. Agora. Ó, ó, ó. Nossa, ó, 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 ó. Mano, que... Nossa, essa bolada foi monstra. Cês tem que admitir que foi aulas aqui de bolada, mano. Tá vendo? Essa aí foi top, véi. Cês tem que admitir que foi top, mano. Foi conhecimento. Botar o rei limpando aqui. Essa bolada funilou certinho. Roubado, hein? Tronco já tá entrando bem. Mais dois cálculos. O rei tá limpando, ó. Ó, o Prank é... O Prank é a bola do rei. Será que a bola do rei vai... Vai fortalecer, mano? Ó, funilou bem, mano. Até que eu funilou, mano. Ó, essa troncada tá forte. Vamos ver se vai dar certo, véi. Furi aqui. O Prank não tem o meio que poder guardião, né, véi? A bruxa tá entrando bem. Outra fúria aqui no... Na parte do CV. Acho que eu vou soltar a heroína aqui pelas... Essa lateral de cá, mano. Aproveitar que o rei já está tancando. Ih, o Arden vai morrer, mano. Ih, o Tronco não chegou a abrir o CV, mano. Ah, para, mano. O Tronco não abriu o CV, mano. Meu Deus, que tronquinho, véi. Ah, para, mano. Que mentira. Congelar o CV aqui. Acho que eu vou ter que usar o poder da heroína rápido, mano. Bora, bora. Tanca aí. Nossa, nossa, mano. Será que a heroína pega o CV? Ih, ripou. Ih, ripou, mano. Ripou. Mano, que tronquinho foi esse, véi? Para, mano. Meu Deus, um tronquinho de nada, mano. Não deu. Meu Deus, mano. O Tronco perdeu a força no final ali, véi. Nossa, que tronquinho, me churuca, véi. Ficou puto. Meu Deus, o Tronco não aguentou chegar até o CV, mano. Para, véi. Faltou força no Tronco, mano. O Tronco perdeu a força, véi. É, esse que é o problema. Esse que é o problema, mano. A bolada não... Não deu cálculo, né, mano? Meu Deus. Eu vou tentar fazer esse mesmo ataque com os equipamentos diferentes. Nós vamos descobrir agora. Vou tentar fazer esse mesmo ataque, porque... Esse ataque tá bom, véi. Mano, esse ataque tá perfeito. A entrada dos heróis, tudo certo, mano. Como é que deu feio? Só que eu vou botar a manopla no rei, mano. Manopla e fúria, véi. E eu acho que eu tenho que ir com pulo pro final. Eu vou levar um terremotozinho. Eu vou tentar mais uma vez. Só que eu vou levar um terremoto. Meleca no Arden? Não, mas a minha meleca tá upando, né, véi. Eu tô com uma melequinha, véi. De nada. Ah, só que aqui eu vou ter um pouco mais de dificuldade em limpar, né. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque agora eu não estou com fúria, né, mano. Tá vendo? Agora eu não estou com fúria. Agora eu tô de... Eu tô de cura no Arden, né, véi. Acho que eu fui com a composição errada, mano. Devia ter de fúria, véi. Ó, aqui já vou ter gastado um gelo, ó, mano. Tá vendo? Já fiz uma ligeira no Bícero. A fúria no Arden. Nossa, já deu doença, já. Mas ele... Mas ele... Ele aguenta pegar essa parte. Não tem mais dano além disso. Vamos quebrar o muro aqui. Quebrar o muro aqui. Ó, ele pegou essa parte. Tá suave, tá suave. Ó, já já ele vai começar a bater na heroína aqui, ó. O problema é que ele vai demorar um tempo pra funilar aqui, né, mano. Nossa, vai levar 10 anos pra funilar. Calma. Ele tem que pegar até o altar, mano. Tem que pegar até o altar aqui. Calma. Pegou a heroína. Pegou o altar. Agora já era. Rainha aqui. Uma, duas bruxas. Dois balãozinhos aqui. Mais duas bruxas aqui em cima. Mais dois balão. Um veneninho aqui. O Ice já deu uma congelada monstra. Rei aqui nessa lateral. E agora é só ir cadenciando a troncada, mano. E vou quebrar o muro ali. Ó. Peguei o canhão. Ah, mas tem a defesa aérea, né, mano. Eu esqueci, véi. Ah, o Ard no outro pegou aérea, véi. Meu Deus. Calma, calma. O Rei já tá cutucando. Um terremotozinho aqui. Verdade, né, mano. No outro o Ard pegou aérea, mano. Vamos ver o Rei de Manopla. Você limpa mais mesmo? Ah, não. Se bem que o Rei pegou aérea já. Tá safe. Tá safe. O tronco vai conseguir abrir aquele muro? Abriu, abriu. Agora abriu, agora abriu. Monstro. Agora deu certo, mano. Fury aqui. Ah, meu Deus, mas é... Ih, meu Deus. O tempo tá puxado aqui, hein. Poder do Arden. Calma, calma. Pera. O tempo tá meio puxado, mas... Se pá, vai ainda, mano. Tem um servinho nessa lateral. Bora, heroína. Mita, véi. Ó, heroína com habilidade. Nossa. Poder da Rainha também. Eu já peguei o Rei? Peguei o Rei já, mano. Caçador aqui nessa lateral. Bora. Meu Deus. Pegou lá. Sabe que vai dar tempo? Acho que dá, mano. Tem... Tem bastante limpeza, véi. Tropa tem. Bora, bora. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Desce, 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 desce. Desce. Aê, deu. É PT. Meu Deus, mano. Meu Deus. O pior que a parte inicial com a bola e fúria foi mais forte, hein. Foi melhor, mano. A bola pegou até defesa aérea, véi. Essa é a diferença, mano. Na 1 eu posso fazer isso. Tentar fechar com qualquer coisa. O que que eu fecho, mano? Será que dá pra fechar com um monte de Supercell, véi? Não, Supercell eu acho que não fecha, né? Aqui ficou uma tropa legal pra fechar. Ah, o Gigante Kikador, véi. Full Gigantes Kikadores. Será que fecha com um monte de Gigante Kikador, véi? Vamos descobrir. Aí, o Gigante Kikador já não sei se fecha, mano. Blimp. Opa. Guardião em poder. Bora. Ó. Eu vou jogar a primeira invisibilidade. Vou abrir. Vou jogar a segunda. Ah, meu Deus. Nossa, mano. Era Titã Elétrica, véi. No castelo. Cês viram? Era Titã Elétrica no castelo, mano. Meu Deus, mano. Sorte que eu tô esperto, véi. Opa. Ah! Meu Deus. Não, não. Tá vivo ainda. Tá vivo, tá vivo. Tá vivo, tá vivo. Deu bom, deu bom, deu bom. Nossa, ela Titã Elétrica. Ih, agora ripou, mano. Mano, como é que eu mato esse irmão de Bruxa, véi? Agora ripou de vez. Kikai Gigante pra gente entrar. Ih, ripou de vez. Ah! Nossa! Meu Deus. Meu Deus, véi. Não, mas ó. Eu consegui matar a Bruxa primeiro. Nossa, mano. Aqui já deu uma nobice. Meu, nossa, mano. O rei já tá sendo destruído, véi. Pelo menos ele tá de manopla, véi. Ah, o gigante... O gigante, ele... Ele não quebra o muro, véi. Nossa, esse gigante... Mano, esse gigante é uma doença, véi. O gigante, ele não quebra o muro se ele vem quicando por fora, véi. Meu Deus, véi. Para, mano. O gigante... Ó, o gigante, ele não quebra o muro se ele vem quicando por fora, véi. Ah, que mentira, véi. Para com isso, mano. Bom, tá vindo o bonde. Calma, calma. É o bonde dos gigantes, mano. O bonde tá... Ó, o bonde tá vindo, mano. Calma lá. Tem heroína aqui. E aí, eu solto... Bom, eu tenho heroína pra soltar. Eu vou tentar pegar esse canhão. Mano, tem um monte de gigante vindo, véi. Talvez feche. Vamos ver. Tem bastante gigante, ó. O problema é que o rei tá passando o carro no gigante, véi. Meu Deus. O bonde veio ali, mano. Será que eu consigo pegar esse rei? Nossa, o rei tá passando o carro no gigante ali, mano. Heroína tá tentando bater... Ih, aqui não fecha. Isso aqui vai dar uma nubice, véi. Meu Deus. PT, será? Não, é time, mano. É time. O gigante, ele não limpa, mano. Ele só bate, véi. Ó, que doença. Meu Deus. Deixa eu explodir isso aqui pra usar o poder da heroína. Invocou o bonde hog, ó. Pior que vai quase fechar, mano. Vai quase fechar, ó. Pior que... Era PT, hein, mano. Mano, vai ser feio time, véi. Nossa, se fosse o ralandinho, acho que era PT, mano. Esse gigante é muito ruim, véi. Tá louco. Meu Deus. Que gigante é esse, véi? Eu vou tentar fechar com os ralandinhos. Com os ralandinhos vai dar bom. Com os ralandinhos, mano. Com o ralandinho, eu acho que eu finalizo. De boa. Eu acho que eu vou com a Marinal, que a Marinal eu tô de bolada. Agora eu vou... Eu vou spamar a Era mesmo. Agora eu já tô puto. Vamos fechar de Era, Sanobice. Dois esqueletos, uma linha de Eras, uma linha de Valkys, rei, guardião, rainha, tronco lá em cima. Vai, tronco. Sai. Nossa, o tronco não saiu, véi. Heroína já. Bora, tronco. Nossa, tem duas... Duas infernas aqui em cima, mano. Ó, a heroína já meio que saiu por essa lateral aqui, ó. Calma. Veneno. Heroína já tá apanhando um pouco. Fúria aqui no miolo. Tranquilo. Poder do guardião. Tronco já tá entrando. Bora, heroína. Um esqueletinho aqui. Ó. Tancou, tancou. Outra fúria. Outro esqueleto. Nossa. É, pior que agora é passar o carro, né, mano? Ataque roubado, ó. Era é muito roubado, mano. Olha que doença, véi. Passou o carro. Essa combinação de era, né? Viu? É, de era eu sou monstro, véi. Ó, passei o carro. Top. Fechamos. Mais um PW pra conta. Esse aí até ficou estranho, né? A gente ficou zoando com um monte de ataque e doença e... Ficou até um pouco estranho pra gente não fechar o PW. Mas fechamos. Porque eu só tinha dois ataques. Se eu era esse aí, eu tinha um ataque só. Então tá aí, PW. Fechamos a guerra, mano. Então foi isso daí, pessoal. Vou finalizar a vida por aqui. Se você gosta de conteúdo aí de vlogs, tá? Um conteúdo diferenciado meu. Vou deixar o último vídeo que eu postei aqui lá no meu canal Cenas Fortes. Você pode lá dar uma conferida. Também usar o meu código aí no jogo, tá? O meu código Marinal. Isso é uma coisa que me ajuda bastante. E se inscrever no canal, deixar o like no vídeo. E é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E abraço aí, galera.